Posição nesse FGovano apresenta, relaciona-se perguntas, o seu deputado Cira e a discussão do orçamento geral do Estado de Nangri Humrua, Rungri Singida e a fase de generalidade para a Latole, quarta-semana. O programa 8º constitucional, deputada CNRT Maria Câmara Bissoi afirma, o 8º governo, na Bevia Beliza, o programa anterior não tem que apresentar a FON. Além do deputado Fretilin, Antonino Bianco argumenta, o programa governo lá os privados do Partido União, também qualquer partido, ele continua a implementar. O documento da Bevia que saiu, esse parlamento é do povo e do Estado. Governo como gestor do Estado, o programa da Bevia que está com o Iane. Rondonê, deputado PD Adriano do Nascimento, o 8º governo Ralo, Rane Samos, experiência, o seu governo anterior, Iane. E a discussão de Mox, membro do Parlamento Nacional Cira, recomenda para o governo, a total prioridade lheu a setor produtivo Cira, lheu a agricultura no setor turismo. Fátima Pereira, Elugaio, Dímen.